Andar com fé Andar com fé eu vou Que a fé não costuma faia Andar com fé eu vou Que a fé não costuma faia Que a fé tá na mulher A fé tá na cobra coral Num pedaço de pão A fé tá na maré Tá na lâmina de um punhal Na luz, na escuridão Andar com fé eu vou Que a fé não costuma faia Andar com fé eu vou Que a fé não costuma faia Andar com fé eu vou Que a fé não costuma faia Andar com fé eu vou Que a fé não costuma faia Que a fé tá na manhã A fé tá no anoitecer No calor do verão No calor do verão A fé tá viva e santa A fé também tá pra morrer Triste na solidão Andar com fé eu vou Que a fé não costuma faia Andar com fé eu vou Que a fé não costuma faia Andar com fé eu vou Que a fé não costuma faia Andar com fé eu vou Que a fé não costuma faia Andar com fé eu vou Que a fé não costuma faia Andar com fé eu vou Que a fé não costuma faia Andar com fé eu vou Que a fé não costuma faia Lê, 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 anda com o ferro Que a ferro costuma falhar E aí E aí E aí E aí